Olá meus amigos, a TV Rubro Verde começa mais uma resenha lusitana e hoje uma resenha especial, uma resenha que a portuguesa finalmente parece que estreou na série A2 do Campeonato Paulista. A portuguesa foi cirúrgica hoje aqui em São José dos Campos. A portuguesa ganhou de 2 a 0 da equipe do São José, mas eu disse cirúrgica porque quando ela teve a chance, ela matou a equipe da casa. E acho que hoje, como é quarta-feira de cinza, né Zé da Cunha, começa o ano, parece que começa o futebol para a portuguesa. É, quando o ano começa para o brasileiro, quando acaba o carnaval, a portuguesa foi no mesmo embalo. Terminou o ano carnaval, começou o ano, a portuguesa começou bem. 2 a 0, que poderia ser tranquilamente 4 ou 5 a 0, que não seria exagero. No primeiro tempo a portuguesa perdeu 3 chances, teve 3 chances, claro, de gol, fez 2. No segundo tempo, jogando no contra-ataque, teve mais umas 3 ou 4 chances no final do jogo, que não soube matar o jogo. Mas 2 a 0 ficou de bom tamanho. Quarto lugar na tabela, com jogos agora em São Paulo e próximo a São Paulo. Viagem mais longa até o jogo contra a Santa Cruzense vai ser Campinas. Então, tem tudo para deslanchar de vez no campeonato. Hoje os jogadores entenderam o que o Pericles pede. O sistema de jogo tranquilo, sossegado, todo mundo compacto, fechadinho. Ele fechou o lado esquerdo da defesa, colocando o Souza por ali. O time foi bem. É mais ou menos isso. O primeiro tempo, como é de praxe, até disse isso na transmissão, né, Zé da Cunha. Os times da casa que recebem a portuguesa começam com tudo e a portuguesa começa meio sonolenta. Só que hoje, ao contrário dos outros jogos fora de casa, a portuguesa, quando teve a oportunidade, fez o gol. Foi assim com o Diego Viana, que vai se soltando cada vez mais. E uma obra-prima do Luiz Ricardo. Sim, sim. O Diego, após uma grande jogada do Correia, né, recebeu a bola na entrada da área. Com uma finta de corpo, tirou dois marcadores e tocou para o Diego. O Diego teve a calma de dar um toquinho de bico e a bola entrar. E o segundo gol, não tenho o que falar. Uma obra-prima, acho que o gol mais bonito do campeonato até agora, pelo menos que eu tenha visto. O Luiz pegou a bola na intermediária da portuguesa, foi carregando, deu uma meia-lua no jogador do São José e chutou. Sem chances para o goleiro Marcelo Pitol. Os jogadores-chave da portuguesa, eles estão começando a desenvolver o gol de futebol. Gledson no gol, seguro, não tenho o que reclamar. Houve uma falha, mas uma falha normal de jogo. Não teve interferência no resultado, que a burguesa conseguiu empatar o jogo logo em seguida. Luiz Ricardo, muito bem. A dupla de zaga, muito bem. O Cordeiro voltando a jogar um pouquinho melhor. Sistema de meio de campo perfeito. Acho que o Péricles conseguiu encontrar os cinco homens de meio de campo ali certinho. E na frente o Diego. Esse é o que a burguesa tem de melhor hoje. Com a chegada nos reforços que podem chegar durante essa semana e essa semana que vem, o grupo torna-se mais forte. Com isso o Péricles vai ter mais chances, mais opções para montar o elenco. Reforços que seriam o Lucero, né? E o Arraia. O Lucero parece que vem de um histórico de contusões. O Arraia confesso que ainda não fiz a lição de casa, não o conheço. Você conhece um pouco dos dois ou ainda também quer esperar um pouquinho, quer dar uma pesquisada? Eu não gosto muito de analisar jogadores por DVD e por melhores momentos. Às vezes um jogador faz um jogo bom, o empresário pega esse DVD e vende para todo mundo. Eu prefiro ver o jogador jogando para falar alguma coisa. Não vou falar se ele é bom, se ele é ruim. Sei que o Arraia vem de um clube pequeno e pode dar certo como pode dar errado. O Strui quando veio para a portuguesa também era um pouco desconhecido e até que jogou bem. Agora o Ramires jogou bem quando o Corinthians, agora o Citravante, o Guerreiro, está jogando bem e era desconhecido. Era conhecido na Europa, aqui no Brasil não era conhecido. Tomara que eles venham, que deem certo a negociação, que ainda não está fechada a negociação. A negociação só vai ser fechada quando eles virem para cá, passarem nos exames médicos, até por causa desse histórico de lesões. E a hora que eles estiverem com a documentação pronta, assinarem o contrato e forem para campo, nós vamos poder falar alguma coisa. Próximo jogo, Juventus no Canindé. Juventus que vem de uma vitória aparentemente boa, 3x1, não deu para ver o conteúdo como foi esse jogo, mas pelos números. Por lá, cara, parece que foi boa e tranquila do Juventus em cima do Santa Cruzense, que é o saco de pancada dessa Série A2. Não dá para você levar em conta uma vitória contra a Santa Cruzense com todo o respeito. Ano passado o time já era fraco e esse ano fica mais fraco ainda. Vamos ver como o Juventus vai vir para cima da portuguesa. Jogar na Javaria é uma coisa, ele vai jogar em cima do aniversário. Contra a portuguesa, eu não acho que ele vai vir para cima, não. Acho que ele vai ficar atrás de explorar os contra-ataques e os erros, possíveis erros que a portuguesa apresentar. Muito bem, então o próximo jogo da portuguesa, domingo às 16 horas, no Osvaldo Teixeira Duarte. A portuguesa provavelmente pode ter o Rafael de volta, né? Já deu umas corridinhas, tudo, e a previsão era essa. Para compor o banco de reservas, ganha um pouco mais de experiência. É uma peça boa para o banco de reservas, porque o Pérex já teve muita dificuldade para montar o banco. Haja visto que o jovem Luan, hoje foi a primeira partida dele como profissional, tem 17 anos ainda. Com o Rafael já fica mais encorpado o banco. Vamos ver, é uma opção a mais de jogo que o Pérex ganha para esse jogo contra o Juventus. É isso aí, amigo torcedor rubro-verde. Grande abraço para você, valeu muito. Espero que tenha gostado de mais um vídeo. Fique atento. Veja aí os gols de Diego Viana, de Biquinho, foi um belo gol. E a obra-prima de Luiz Ricardo. E você já sabe, sexta-feira tem treino, sábado haverá treino também. E domingo, se Deus quiser, com mais uma boa exibição da portuguesa. Grande abraço, valeu muito. Tchau.